Olá amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas. Bom, nesse vídeo estarei fazendo mais um aniversário de filmes. Bom, desta vez eu vou falar sobre um filme de animação que desta vez não é da Disney, nem da DreamWorks e nem de outra produtora. Mas é um filme de animação muito bom, lançado nos anos 80, que está completando, que também está completando 30 anos nesse ano, certo? Bom, nesse ano outro filme de animação está completando 30 anos de lançamento. É um filme de animação, um outro filme de animação feito por outra fera de filmes de animações chamado Dawn Blood. O filme se chama Todos os Cães Merecem o Céu. Isso mesmo, meus amigos. Eu sei que alguns de vocês podem não ter assistido esse filme e eu sei que outros também assistiram. Mas eu estou fazendo esse filme porque eu vi e também esse mesmo está completando 30 anos. O filme foi lançado no mesmo ano que A Pequena Sereia, em 1989. E esse filme concorreu com o lançamento de A Pequena Sereia ainda mais. O filme foi dirigido e produzido por Don Blunt, nos seus estúdios, chamado Sullivan Blunt. E o lançamento do filme foi financiado pela Goldcrest e lançado pela United Artists, que é um selo, hoje é um selo da MGM. Metal Goldwyn Mayer, ok? O filme Todos os Cães Merecem o Céu, é um filme que mistura um pouco de santidade e animal, coisa animal. A história do filme se passa há exatamente 80 anos atrás, no ano de 1939. Conta a história de um cachorro pastor alemão chamado Charlie Bay Birkin e seu amigo Sarnento, que é um bacê salsicha, uma outra espécie de cachorro. Ele é assassinado pelo seu sócio, o vilão do filme Bulldog Cicatriz. E quando ele chega ao céu, ele encontra uma cadela anjo, mas no segundo filme ele foi chamado de Annabelle. Após ele fugir da carrocinha, ele sai em busca do seu parceiro Malone. Ele explica que estava morto e decide voltar para a Terra para se vingar de cicatriz, mas também para realizar algumas boas ações na Terra. Bom, em seu retorno, ele livra uma menina órfã chamada Anne Marie, Ana Maria em português, que era mantida em cativeiro pelo cicatriz por ela ter a habilidade de falar por animais. Inicialmente, Charlie e Sarnento também pretendiam explorar a Ana Maria e sua habilidade, mas logo eles se tornam unidos a ela e passam a ser seus protetores. Ele terá que... Charlie, enquanto isso, aprende que terá que mudar suas maneiras para poder entrar novamente no céu. E ele passa toda a sua trajetória para cuidar da menina Anne Marie ou Ana Maria e depois para realizar algumas boas ações e se vingar de cicatriz. E como todo mundo sabe, no final do filme, novamente o Charlie sacrifica sua vida para livrar a Ana Maria de cicatriz. E então, ele salva a vida dela, se vinga de cicatriz, com certeza, foi num navio naufragado. Ele estava dentro de um navio naufragado, cercado por fogo e tudo. E, novamente, ele resgata a menina que estava quase na beira da morte, mas, novamente, ele sacrifica sua vida, se afogando debaixo d'água para salvar a menina Ana Maria. Enquanto isso, o cicatriz foi derrotado novamente, mas ele foi comido por um crocodilo. Ora, não é para causar humor, mas ele foi comido por um crocodilo. Aí, então, novamente, o Charlie conseguiu o que queria. Ele sacrificou sua vida e se tornou, novamente, num cachorro morto, um anjo cão de guarda. E, novamente, ele conseguiu entrar no céu para se tornar um anjo cachorro guardião. E entrou no céu dos cachorros. O filme, Todos os Cães Merecem o Céu, que está fazendo 30 anos nesse ano, foi lançado em 1989, distribuído, uma produção dirigida e produzida por Don Blutch, distribuída pela United Artists, um selo da MGM nos Estados Unidos. Foi lançado, parece que nos cinemas. Eu não sei. Eu não sei se foi lançado no cinema ou diretamente em VHS. Aqui no Brasil, o filme foi lançado diretamente em VHS pela Alvorada Video, uma extinta distribuidora de VHS, de filmes em VHS, nos anos 80 e 90. Embora esse filme não tenha muito repetido o sucesso dos filmes anteriores do Don Blutch, um conto americano e Em Busca do Vale Encantado, o lançamento em VHS foi muito bem sucedido. Ok? Aí, vamos falar sobre agora um ponto muito importante em todos os vídeos de aniversários de filmes, que é a dublagem desse filme. Em inglês, o cachorro Charlie foi dublado pelo Bert Reynolds, e o cachorro Sarnento foi dublado pelo Don DeLuise, O Vilão Cicatriz, por Vic Tayback, e a cachorra Annabelle, pela Melba Moore. Aqui no Brasil, pra vocês que devem saber, esse filme tem duas dublagens. Primeiro tem a dublagem original, lançada em 1990, pela Alvorada Video, e uma redublagem feita no início dos anos 2000, lançada nesse DVD aqui, pela Flash Star Filmes, em parceria com a NBO Entertainment. Na dublagem, uma curiosidade é que a menina Judith Barsi, que fez a voz da Ana Maria, foi o último trabalho daquela simples criança, daquela criança, porque antes do lançamento do filme Todos os Cães Merecem o Céu, a menina Judith e sua mãe, Maria, foram assassinadas pelo próprio pai, Joseph, no dia 25 de julho de 88. Não sei porquê, mas a coitadinha inocente da Judith foi assassinada antes do filme. E há 30 anos, é lá no céu que ela está. Porque todos os cães merecem o céu, pessoas quando morrem também vão pra lá. Mas só no filme que tem o céu dos cães. Mas como todo mundo sabe, não há céu para os animais. Eu não sei pra onde os animais vão quando morrem. Mas voltando aqui, o filme tem duas dublagens. Uma feita em 1990 e outra feita no início dos anos 2000. Provavelmente entre 2001 e 2003, lançada nesse DVD. O Charlie, na versão original de 1990, foi dublado em português pelo Walter Breda. E na redublagem dos anos 2000, pelo Luiz Antônio Loboê. O Sarnento foi dublado em inglês pelo Francisco, em português, em 1990, pelo Francisco Bretas. E na redublagem, Tata Guarnieri, grande dublador. A Annabelle, pela Nair Silva. E na redublagem, Fátima Noia, nos diálogos, e Nizia Beck, nas canções. O Rei Jacaré, foi dublado em português, em 1990, pelo Mário Villela. E em português, na redublagem, pelo Daos Cabezudo, nos diálogos. E, nas canções, o grande mestre das dublagens e músicas de filmes, Neil Bernardes. Ele também fez a direção musical da redublagem desse filme. Entenderam? É... O Elcio Sodré, foi ex-avós do Cão Locutor de Corridas, nos anos 90. Ok? O vilão Cicatriz, foi feito em, pelo Araquem Saldanha, na dublagem original. E, na redublagem, na redublagem dos anos 2000, pelo dublador, pelo dublador, Antônio Moreno, o mesmo dublador do Bafo de Onça, nas dublagens dos anos 90, da... dos curtas da Disney, que é um grande fera da dublagem. É... A Ana Maria, a menina, foi dublada em inglês, pela... Eu não sei pra que que é, quem foi que fez, mas eu não sei que ela fez. Mas, na redublagem em português, a menina foi dublada pela Jussara Marques, nos diálogos, e por Marion Camargo, nas canções. Outro grande nome das músicas da dublagem, Giannines. Cecília Nemes, fez a voz adicional. E o Bulldog Filhote, que aparece no filme, em... Na dublagem de 1990, foi feita pelo Zezinho Cutolo, e em português, pela dublada... pelo dublador Eric Lopes. Eu sou amigo dele no Facebook, e ele me disse que foi o primeiro trabalho dele na dublagem. É... A dublagem feita nos anos 90, de 1990, original, foi feita nos estúdios da Alamo, em São Paulo. Todo mundo sabe que esse estúdio teve a maior importância na dublagem. E na redublagem dos anos 2000, foi feita nos estúdios da Dublavídeo, em São Paulo. Agora, a dublagem da Alamo, só foi... só foi disponível no lançamento em VHS, nos anos 90. E nos anos 2000, foi feita na Dublavídeo. Agora, vamos para as canções do filme. Tem a canção Ninguém Joga o Cachorro no Chão, cantada em português, na redublagem, por Charlie e Sarmento, Luiz Antônio Lobo e Itatá Guarnieri. Tem também outras canções. Eu quero ter surpresas, em português, na redublagem, por Luiz Antônio Lobo e Nizia Beck. Vamos fazer música juntos, cantada pelo Jacaré Músico, que queria fazer uma dupla com o Charlie, na redublagem em português, por Nil Bernardes. Eu terei um lar, pela Orphan Ana Maria, na redublagem, cantada pela Marion Camargo. A canção O que é meu é seu, ensinando alguns fiotes órfãos, a compartilharem, é feita pelo Charlie. Aí também, tem a música dos créditos, que toca nos créditos do filme, chamada Love Survives, cantada em inglês, pelos cantores Irene Cara e Fred Jackson. Irene Cara, pra quem não sabe, ela é a voz da música tema do filme Flashdance. A canção foi feita em memória à menina Judite, voz em inglês, da Anne Marie. Na redublagem em português desse filme, a canção se chama Nada Vai Nos Separar, interpretada em português, pelos cantores Marion Camargo e Nil Bernardes. Ou será que é Nizia Beck? Mas eu coloquei o vídeo dessa música aqui no meu canal do YouTube, que vocês podem conferir nesse momento que eu coloquei essa música aqui no YouTube em comemoração aos 30 anos desse filme. Só que, infelizmente, o negócio foi filmado com essa câmera aqui do meu celular e esse microfone que eu tô usando. Mas deve ter uma qualidade muito boa. Depois eu vou repostar essa canção numa qualidade muito melhor como deve ser feito, ok? E o sucesso desse filme foi tanto que uns sete anos depois foi feito um segundo filme chamado Todos os Cães Merecem o Céu 2. Desta vez, a história desse segundo filme se passa nos tempos atuais. Só que era anos 90 naquela época. Ou seja, a história se passa nos anos 90 e o... Como é que é? O Charlie começa uma amizade com uma com uma cadela. Uma espécie de cadela assim, sabe? Aí o Sarnento ele reaparece no céu desta vez. Ele começa lá e Charlie ele é aboecido e por alguma emoção. E o Bulldog e cicatriz também foi parar no céu também. Não é claro. É... Aí em uma tentativa de roubar a corneta do anjo Gabriel cicatriz acidentalmente deixa cair na terra e ele vai parar em São Francisco. Então Charlie teve a oportunidade de deixar no céu e voltar para trazer uma corneta. Mas aí ele se apaixona por uma por uma seta irlandesa chamada Sasha que descobre que estava ajudando um garoto humano chamado David fugindo de casa. Ou seja mais de 50... A história do segundo filme se passa mais de 50 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme que se passava em 1939. Mas na verdade um cão só pode viver no máximo 15 anos de idade é claro. É... As roupas e tecnologias mostradas em algumas cenas se passa nos anos 90 porque o segundo filme é de 1996. Entendeu? Aí o filme teve duas dublagens. tem uma tem uma segunda teve uma dublagem feita para a primeira versão em VHS no qual desta vez foi feita por dubladores cariocas. As duas dublagens do filme original foram feitas em São Paulo. Já o segundo filme teve duas dublagens feitas no Rio de Janeiro. Entenderam? As duas dublagens do filme foram feitas nos estúdios da VTI Rio que também é um extinto estúdio de dublagem. Ok? Aí o Charlie passou a ser feito na primeira dublagem por Márcio Simões nos diálogos e Pedro Lopes nas canções. Pedro Lopes morreu nesse ano. Entenderam? E Márcio Simões é um grande fera da dublagem conhecido como a voz do gênio do Aladim. Entenderam? O Sarnento desta vez foi feito pelo Guilherme Briggs na primeira dublagem e na segunda por Valdir Fiore e a Annabelle na dublagem original pela Nádia Carvalho e na redublagem Selma Lopes. Cicatriz foi feito pelo José Santa Cruz e na redublagem Mauro Ramos. Mauro Ramos tinha feito um outro personagem na dublagem para VHS do segundo filme mas na redublagem ele passou a fazer a voz do Cicatriz e o Vermelhão que é um outro cachorro foi feito desta vez no segundo filme pelo Isaac Bardavid e nas canções Marcelo Torrião um grande dublador e ator. Ele também participou da maioria dos DVDs do XSPB interpretando Ratinho Azul para quem não sabe. E a Sasha a cachorra foi feita na dublagem original pela Sheila Dorfman e na redublagem pela dubladora Carolina Kepfer e nas canções na dublagem original pela Branca Monjardim e na redublagem Mariana Leporassi. Então a segunda redublagem do filme parece que foi feita em 2001 e a música mais conhecida do segundo filme é a música I Always Be With You ou em português Eu Sempre Estarei Com Você aí o segundo filme foi lançado em 1996 pela também pela MGM depois do segundo filme foi feita a série de Todos os Cães Merecem o Céu que teve três temporadas produzidas entre de 1997 a 1998 aí depois foi feito o último filme que é o terceiro da série Todos os Cães Merecem o Céu que também foi feito como o último episódio da série desta vez o terceiro filme é de Natal chamado Um Natal para Cachorro ou uma canção de Natal para Todos os Cães lançado em 1998 e é uma adaptação da história de Charles Dickens que é um conto de Natal bom esse filme está completando 30 anos Todos os Cães Merecem o Céu e vale a pena vocês reverem esse filme 30 anos depois quem ainda não assistiu assista bom esse foi mais um aniversário de filmes que estão completando o aniversário nesse ano eu agradeço a todos por terem assistido espero que tenham gostado e fiquem ligados para os próximos aniversários de filmes mas enquanto isso curtam esse vídeo inscrevam-se no meu canal e ativem as notificações fiquem ligadinhos hein tchau